Eu tenho que te falar que a gente tá num lugar muito especial Mostra aí então Olha ali também O quê? Olha só, que lindo Então, o parque tá iluminado Mas, do outro lado Que parque é esse? Tá mais iluminado Muito iluminado Chupa, mulambada Chupa Fuleirada Tá muito lindo isso, cara Cadê o porto sol do Guaíba agora? Ah, ele é o mais bonito do mundo É ver aquela fuleirada lá Cadê? É isso aí Tchau, gente, tá muito frio aqui O Biel tá tremendo de frio Tô Tchau